Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera, bem-vindos de volta ao canal do The Machine Como sempre, prazer ter vocês comigo, galera, protocolar assim na tela pra vocês agora, tá? Eu quero agradecer demais a participação de vocês no primeiro episódio, foi muito bacana ter o respaldo de vocês Eu vou continuar com a série, eu pretendo fazer uma minissérie aqui, quem apoia já deixa aquele joinha, já deixa aquele comentário aí apoiando a série, tá? Porque essas coisas fazem muita diferença, chama o pai, a mãe e a tia pra assistir a série aí também E fala, nossa, que série maravilhosa de economia, galera, vem cá Galera, vamos seguir com os nossos planos aqui, que eu confesso que eu não me lembro mais quais planos eram Eu gravei esse vídeo, o vídeo anterior, no ano passado ainda, enfim, tem alguns dias Deixa eu vir aqui em conexões, eu quero ver quanto que o meu... Aí, dá pra... ah, obrigado Quanto que o meu inimigo tá ganhando? Ele tem 125 mil, ele tá fazendo mais grana, ele fez mais grana que a gente, tá vendo? 125 mil versus os meus 114 E... ele tá fazendo 13k enquanto eu estou fazendo 8k Então, por enquanto ele tá na frente, tá? Por enquanto ele tá na frente Ah, isso tá ok, principalmente no início Não muitos leilões, nem nada aconteceu Então, isso tá razoavelmente ok, galera Como eu disse pra vocês, ele não tem despesas, né? Eu falei isso pra vocês E... eu acho que é bem isso, ele não tem despesas ainda Eu quero ver se eu consigo evoluir aqui em psicologia Não, ainda não consigo, acho que eu não peguei ponto ainda Ok, ok, ok Galera, eu não me lembro se eu expliquei isso aqui, tá? Isso aqui é uma bancada de livros, de habilidades que você tem, ó Eu realmente não me lembro, tá? Então, pra você conseguir evoluir no jogo, seu personagem é como se ele fosse um personagem de RPG, tá? Pra você conseguir evoluir no jogo, você tem que... é como se você tivesse que ler livros, tá? Então, se eu ler livro de psicologia, por exemplo Eu diminuo em 10% o requerimento mínimo de influência pra eu poder negociar com alguém Isso aqui é muito bom, tá, galera? Isso aqui é espetacular Por exemplo, se eu ler sobre finanças, eu diminuo em 15% O primeiro nível, eu diminuo em 15% a quantidade de grana que eu gasto aqui Se vocês olharem, as despesas estão em 5.39k 3.01 de manutenção e 2.37 de taxas Outra coisa que eu tava olhando aqui, galera Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês Não era aqui... Ah, é aqui em... Não, é aqui em global Aqui, perfeito Você fica recebendo mensagens de que o aluguel aumentou, tá? De que as contas aumentaram e tudo mais Aumentou por 2 anos, considerando o estado da Virgínia, etc, etc, etc Enfim, você sempre recebe mensagens Eu não tinha reparado que quando o seu aluguel sobe, você recebe uma mensagem, tá? Ok, nós temos 15.8k aqui em mão Não é muito, mas tá ok, dá pra começar Temos alguma grana aqui investida Nós estamos no estado da Virgínia, certo? Nós estamos investindo na Tandem Que é a empresa que tá mais crescendo e lucrando pra caramba, tá? Vou até dar uma olhada no CEO dessa empresa Ele deve ser maravilhoso, é, de fato, olha só Isso aqui faz muita diferença, tá? Você tem um bom CEO E galera, eu tava dando uma olhada aqui, tá? Uma das coisas que eu adoraria fazer nesse episódio É realizar as ambições desses caras, tá? Por quê, galera? Porque isso aqui vai dar Vai me possibilitar fazer melhores negócios com esses caras, tá? Por exemplo, essa investidora aqui Esse André O'Brien, ele quer comprar antiguidades Eu quero tentar começar a realizar algumas ambições E não só deles, de outros caras também Porque eu preciso começar a habilitar habilidades do meu personagem, tá? Nós estamos muito atrás em relação do nosso O que você tá querendo fazer? Você quer comprar Você quer comprar Você quer comprar Ações da Tandem Interessante Eu poderia Poderia vender Dá pra fazer uma grana aqui De cara, eu tenho um lugar pra fazer grana aqui, galera Interessante isso Por enquanto eu não vou vender, não Eu quero ver se aparece algum leilão Seria maravilhoso Esse cara aqui tá vendendo Ele tá vendendo Esse tapete de urso aqui Por 51.8 mil Eu acho que isso aqui deve estar acima do preço do mercado, tá? Esse negócio aqui deve estar acima do preço do mercado Gente, eu acho que não tem ninguém comprando Se eu viesse alguém comprando Valeria a pena comprar dele e revender Ah, você tá comprando Aquele cara tá vendendo Esse cara aqui tá comprando Tá? Isso é bom fazer simplesmente pra você ir habilitando esses caras pra negócio, tá? E realizando ambições e completando coisas Mas ok Vamos deixar o tempo passar um pouco Vamos ver qual oportunidade vai aparecer aqui pra gente, galera Vamos ver se aparece alguma oportunidade legal Olha só Deertroth, tá? Isso aqui é um leilão O que é isso? Isso aqui provavelmente é uma lei Ok? Não dá pra fazer muito sobre as leis, tá? Não dá pra fazer muito Então, enfim Como eu disse pra vocês Ele não tá implementado dentro do jogo O jogo, inclusive, galera Teve uma atualização imensa, tá? Esse cara tá... Uou! Isso aqui é muito caro 83k Mas seria maravilhoso participar disso aqui Tá, eu preciso levantar 83k Como? Não sei Não tenho a mesma ideia Eu acho que... Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos... É, eu acho que era Canoco Aquela cara que queria comprar ações Você, né? Você quer comprar ações? Você compraria 1.500 ações Por 23.4k Vamos ver se nós não estamos perdendo grana, galera Vamos ver se nós não estamos perdendo grana 1.500 ações mais ou menos, certo? 1.500 ações Na verdade, nós estamos ganhando dinheiro lá, tá? Nós estamos ganhando dinheiro lá Então, vamos vender ações pra aquela mulher Vamos fazer uma grana aqui Pra gente participar desse... Desse leilão, tá? Se nós ganharmos aquele leilão Por um bom preço Vamos fazer uma grana alta aqui Eu acho que é uma boa oportunidade Pode ser que dê certo Pode ser que não dê O mais provável é quem sabe Ok, eu vou vender pra você Por 23.4 mil, tá? Pum, vendi Meu... O balanço financeiro mensal aqui Ele foi... Ele diminuiu, né? Porque nós vendemos Nossas ações investidas Isso tá ok Eu tenho... 39.000 agora Ainda tá ok Vamos ver se não tem mais ninguém aqui Aquela mulher ali Tá querendo comprar um cavalo Uau Vamos ver se não tem mais ninguém aqui Que nós podemos realizar ambições Galera Eu acho que não vai ter, tá? E... Esse pode ser um round ruim Você tá querendo vender Quanto que você tá querendo vender? 310 Uau 310 é muita grana 310 Eu vou demorar até 310 De dinheiros aqui Pra comprar desse cara Seria maravilhoso Mas por enquanto eu vou demorar um pouquinho Ah... Depois eu posso negociar com ele Você é Fuzzy E você tem um Dark Pass Ah... Interesting Interesting Ele tem um Dark Pass? Deixa eu olhar uma coisa Quais agentes eu tenho? Ah, que pena que eu não tenho o detetive ainda, galera Se eu tivesse o detetive Ele iria me ajudar muito com aquele cara Mas ok Ah... Negócio feito Eu não tenho grana suficiente Eu vou esperar mais um tempinho aqui Pra ver se mais alguma oportunidade aparece E daí nós vamos entrar no leilão, tá galera? É... Aparentemente... Nenhuma outra oportunidade apareceu Ok? Vamos entrar aqui então Vou vender minhas ações Menos perdendo uma grana Normalmente, galera Quando você vende as ações Assim, ó Tá? Você perde uma grana Porque você tem que pagar taxas Tá vendo? Ah... Eu preciso Ir até 82 Eu preciso de mais ou menos 50 mil aqui Preciso de mais ou menos 50 mil em mão Certo? Vamos vender isso aqui então Tá? Quero esses 50 mil em mão aqui Então 89 mil agora, né? Nós podemos participar do leilão, certo? Ok Espero Que a gente compre bem esse troféu Eu realmente espero O filho da mãe Para de bidar Meu Sai pra lá 78 Não dá pra pagar muito mais que isso não Compramos por 78 Não foi uma boa compra Mas vai dar pra fazer um lucrinho aqui Vai dar pra ganhar uma grana, galera Olha só Eu acho que em Tandem Não tem ninguém comprando É, não Não tem Ok Vamos Aqui em Caving Acoustic Você tá comprando Perfeito Vamos vender pra você Vamos realizar sua ambição Quero vender pelo máximo Vou lucrar aqui 5 mil De fato foi um lucro bem pequeno Mas ok Mas ok Perfeito E peguei o detetive Sério? Eu não tenho muito tempo no turno sobrando Eu não sei se vai dar tempo de usar o detetive com aquele cara Mas Very interesting Very interesting Esse cara aqui eu ainda não consigo negociar com você Você é o único que eu consigo negociar Você tem 29% Eu ainda não vou usar o detetive dele não Quer saber? Eu vou usar esse detetive mais tarde Quando eu tiver mais grana E poder comprar mais ações dele Por enquanto eu não vou comprar não Ok Tinha um cara que tava vendendo o troféu Ele tá vendendo Deixa eu ver se tem mais alguém comprando aqui galera Porque eu acho que não tem mais ninguém comprando Se tiver Ah, você tá comprando Ok Acho que vale a pena arriscar aqui galera Vamos tentar comprar Simplesmente pra realizar ambições desses caras Eu poderia pagar mais caro Não sei se vale exatamente a pena Não Pera Isso aqui é 51 mil Ok Vamos comprar Comprei Perfeito Ganhei mais um agente E agora vamos Realizar a ambição desse cara Espero ganhar uma grana aqui Filho da mãe Perdi 6 mil Mas ok Realizei duas ambições E ganhei agentes Tá vendo? Agentes ajuda Mas foi ruim Perfeito Liberei minha primeira habilidade Vamos pegar a habilidade aqui então Pelo menos isso Por enquanto eu vou pegar psicologia galera Porque eu preciso fazer negócios Eu realmente preciso fazer negócios Vamos ler essa habilidade aqui Eu não tenho Agora ficou mais fácil de negociar com todo mundo Basicamente isso Além disso eu ganhei um ponto em diplomacia Se não me engano Vamos olhar aqui galera Acho que aqui em conexões Eu ganhei um ponto em diplomacia Então eu fiquei mais fácil E mais difícil de negociar Eu fiquei mais fácil de negociar com as pessoas Mas eu faço negócios melhores agora É isso que eu queria dizer Ok Tem 89 mil em mãos Vamos esperar mais um pouco Ver se mais alguma oportunidade aqui aparece Ok Antiguidade Tomara Acho que isso aqui é uma antiguidade galera Acho que é Acho que vale 2 mil Eu não vou muito acima Quero tentar fazer um lucro 2,18 Tá ótimo Certo 2,47 Ok 2,89 Que vale 2,76 É o máximo Não vou mais com isso Mais que isso é lucro Perfeito 2,76 Não vou lucrar com esse cara Mas vou realizar ambições Se não me engano Aqui tinha um cara comprando Isso Exatamente Maravilhoso Maravilhoso Tá A gente vai conseguir vender isso aqui E esse cara vai ficar apto Adicionei um agente Não Ainda não Eu desci a lealdade dele Mas não tanto Não o suficiente Pelo menos Good got Ok Vamos esperar mais um pouquinho Do tempo passar Vamos ver se a gente consegue Comprar ações Desses caras Ou ver se alguma oportunidade aparece Aparentemente nenhuma oportunidade apareceu Então agora galera Nós simplesmente vamos negociar com esse cara E Sério Eu espero muito Que a gente consiga comprar as ações dele Ele Eu vou Vou investir uns 78 Em ações Por aí Esse Esse round não foi muito bom pra mim Definitivamente não foi muito bom Acho que eu perdi Aqui Eu perdi grana nesse round Não foi dos melhores não Ok Vamos negociar com esse cara E vamos ver se ele dá um bom negócio pra gente Eu posso pagar 2% a mais Com 5% Eu tenho 5% a mais de chance De ele aceitar Pagando 2% a mais Acho que esse argumento é um bom argumento Eu pago 2% Oh filho da mãe Ah deu certo Ok 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 Pensei que não tinha dado Perfeito Vamos comprar Vamos comprar essas ações aqui Pra fazer um lucro Entre um Entre um round e outro Mas dessa vez Esse round não foi muito bom Esse round definitivamente eu não fiz grana Vamos passar o tempo aqui Vamos passar o tempo aqui Deixar o round passar Tem mais um leilão ali Interessante Cara O segredo desse jogo galera É participar dos leilões É fazê-lo com os leilões É ir fazendo dinheiro com os leilões Deixa eu ver que leilão é esse Do negócio de urso Ok Ele vale 45 só Entendeu Aquele cara tava vendendo mais caro Por isso que eu perdi dinheiro Ah Eu não tenho 45 mil Então eu vou esperar um pouquinho Pra ver se não aparece ninguém interessado Em comprar as ações Tá Em comprar minhas ações Se alguém aparecer interessado Em comprar minhas ações Pode ser que ele pague bem Se ele pagar bem Vai ser maravilhoso Se não Nós vamos vender um pouquinho Das ações Pra participar Ok Esse cara Apareceu Ele tá pagando 6% a menos Nas minhas ações E ele quer comprar todas Ele quer comprar todas 6% a mais 6% mais barato 6% mais barato não é legal 6% mais barato não é legal Não é a melhor coisa que eu queria aqui Eu vou perder 17 mil Não Não Eu não tenho espaço pra perder 17 mil Não por enquanto Tá galera Não por enquanto Talvez fosse interessante Pra aumentar a lealdade dele Tudo mais Mas Por enquanto não dá Esse cara Ele tá Vendendo antiguidades O que você tá vendendo Você tá vendendo isso aqui agora Por 2,89 Eu poderia comprar um pouquinho mais caro Pra Ganhar loyalty dele Se ela ganhar uns 20 de loyalty Aqui estaria maravilhoso E tentar revender isso depois Talvez Talvez a gente faça isso Esse cara aqui é um cara interessante De se negociar com ele Porque ele é o cara que vai me dar preços Tá vendo galera Ele é o cara que vai me dar preços Tá Mas por enquanto não Deixa eu ver se não tem ninguém Querendo comprar ações Nesse lugar Tá A Tandem Ela tá fazendo muito lucro Inclusive A margem de De profit dela Subiu pra 20% Isso é maravilhoso Deixa eu ver se eu não consigo Vender Se não tem ninguém querendo comprar ações Da Tandem Se não tiver eu vou vender no mercado E tentar fazer uma grana com esse leilão Tá Se não me engano é 41 mil Que o urso Requer Ok Aparentemente É Aparentemente ninguém Ok Whatever Então vamos lá galera Vamos perder dinheiro aqui de novo Tomara que dê certo Vamos vender aqui Eu preciso de Eu tenho 16 mil em mão Eu preciso de Nossa 30 Vou pegar um pouco mais 34 Ok Vou pegar 34 mil aqui Simplesmente pra participar Perfeito Habilitei mais um nível de habilidade Eu vou pegar psicologia de novo galera Simplesmente pra conseguir negociar com esses caras Começar a fazer bons negócios Ganhar diplomacia O que é muito bom Vamos participar desse leilão 45 mil Eu espero fazer uma boa grana aqui De vez em quando você consegue De vez em quando você tem sorte em alguns leilões E poucas pessoas estão participando Então você acaba comprando bem Vamos lá 6 mil de Dá pra parar? 46 mil 46 mil Fora de questão pra mim Sorry Não Não vou fazer isso Por enquanto não Ok Vou deixar o turno passar Mais um pouco E vamos ver o que vai acontecer Aparentemente mais uma lei aqui Eleição etc Ok Opa Leilão ali de bebidas Definitivamente queremos participar desse leilão de bebidas Perfeito Perfeito Vamos leilão de bebidas aqui Vamos ver se a gente compra esse Kodak Dan Jackson Aqui bem Ele vai até 24 mil Nós temos isso em mão Vamos participar Se a gente compra aqui Verdade Tá vendendo o negocinho que eu vendi pra ele Por 2.89 Ele tá quase negociando comigo né galera Ele tá quase negociando comigo Deixa eu olhar uma coisa Se tem menos 63 Eu tenho 50 Então se eu aumentar em 10 aqui Em 13 mais ou menos Você já negocia comigo Eu vou comprar esse quadro E tentar revender Mais ou menos 14 14 por grande 15 por grande Eu vou pagar um pouquinho Eu vou ter um pequeno Eu vou perder grana aqui Essa é a grande verdade Mas tal que é Vamos vender Simplesmente pra gente conseguir Negociar com esse cara Agora eu consigo negociar com esse cara Perfeito Antes de negociar Vamos tentar vender essas coisas Que nós temos aqui galera Deixa eu achar alguém aqui Ok achei o primeiro Tá Esses dois caras aqui Compram A minha bebida Eu vou vender primeiramente Pra esse cara aqui Pra tentar Pra ficar mais fácil Negociar com ele Isso aqui eu vou lucrar 3 mil Então isso tá ok Boa grana Que a gente lucrou ali Ganhei mais um agente Maravilhoso Agora eu vou tentar achar O outro cara galera Um segundo Pessoal achei o próximo A Natalie Russell Aqui da Phenomenon Ela vai comprar Nosso jogo de chá Vou vender o máximo possível Pra ter o menos Prejuízo possível Isso tá ok Perfeito Tive algum prejuízo ali Mas é ok Whatever E agora galera Vamos esperar ainda Passar mais um pouco Eu tenho uma grana Aqui em mãos Vamos ver se mais Algum leilão acontece Se acontecer maravilhoso Se não Nós vamos tentar negociar Ações Tá Uou Vocês viram isso O que que foi O que aconteceu aqui Um strike Uau O profit da Tandem Caiu absurdamente Acho que é uma boa hora Pra se Comprar ações Galera Esse aqui Tá em 15% Também E da Tandem Tá tendendo a descer Talvez Nós devemos Esse aqui tá 17% Esse aqui tá mais até Mas o market cap Daquela Empresa é menor Escreta 13% Market cap Bem pequeno também Escreta 12% Deixa eu olhar uma coisa Ok Você Tem dividendos De 80 também E 16 milhões É muito parecido Essa globehead Com a Tandem Aqui Acho que eu vou continuar Na Tandem Simplesmente pra eu não Ter que viajar Tá Mas bem interessante Isso aí que aconteceu Agora é uma boa hora De se comprar ações Acho que mais nada Vai acontecer Ah Mais bebidas Ok 10 mil Vai até 10 mil Perfeito Vamos participar Tentar comprar bem Isso aqui 6 mil ainda Está extremamente pagável 7 mil 7 mil ainda Ok 7 mil ainda dá pra pagar 8 mil 36 Dá pra pagar também Não muito mais do que isso Mais do que isso Seria muito ruim Ah 934 Ok Preço final Preço final Perfeito Ok Vamos tentar realizar Mais uma ambição Aqui Galera Se não me engano Tinha uma pessoa Aqui Vocês estão vendendo Vocês estão comprando Eu vou Eu vou tentar vender Pra você Tentar vender pra você O máximo de grana possível A gente vai lucrar Quase nada Mas realizar uma ambição Você realizar uma ambição Você ganha agentes Ganha um pouco de Você está vendendo Você está vendendo Que empresa Canoco Acho que não vale a pena Investir na Canoco 11% só de margem de lucro Dividendo alto Eu queria ver o profit Seu profit está subindo Na verdade Será galera Será Eu estarei realizando Uma ambição Aqui O cara quer vender 1700 Não Você está vendendo De Karma Tubs Vamos ver onde é Esse lugar E aí me dá mal Vou colocar por nomes Aqui Você está vendendo Desse lugar Menos 20% Uau Não Pelo amor de Deus O cara está me sacaneando Ok O turno está acabando Vamos comprar Mais algumas Stocks Aproveitar o preço Deve ter Caído Bruscamente Eu vou comprar Desse cara aqui Do Andrew Bryant Que eu acabei de habilitar Porque provavelmente Ele vai me dar preço Eu tenho mais ou menos 50 mil em mãos Eu vou comprar aqui Vou comprar uns 40 É Por aqui assim De ações Aumentar a minha influência Um pouquinho mais Acho que estou ok Vamos negociar com ele Adoraria ganhar preço Aqui Isso aqui Me parece Na verdade Isso aqui me parece Bem interessante Provavelmente você vai Querer negociar Vamos aqui Qualquer coisa A gente negocia Mais um round Ah Fida Mas Fala sério Fala sério Vamos com o Thomas Aqui então De novo O Thomas Thomas É nós Vamos negociar Quero comprar uns 39 mil Em ações Aproveitar Aproveitar a hora De vender Hora de vender Pro Aka 39 mil Perfeito 39 mil Tá ok Poderia investir tudo Mas é Uau Vai ficar bem amigo E desconto Ok Será que deu Não Não deu de novo Ele não quer vender Ok Tá Então Esse round Nós não vamos conseguir Comprar Ações aqui Tá galera Provavelmente nós não vamos conseguir Nós estamos em setembro Não Talvez a gente consiga Vai expirar o tempo Ali daqueles caras Ok Ah Você não quer negociar Comigo de novo Tudo bem Eu falhei nas negociações Tem mais um dia Perfeito Eu posso tentar negociar Com o Thomas De novo Vamos tentar negociar Quero 39 mil Em ações Felizmente as ações Subiram um pouquinho O preço dela Tá ok Tentar negociar Só que eu vou pagar Um pouco mais caro Mas tem um pouco Mais de chance Isso tá ok Vamos por aqui então Acho que não também Não de novo galera Pois não tá legal Esses caras tão Osso duro Ok Aqui nós não vamos conseguir Nada então galera A margem de lucro Ele tá subindo E a gente não vai conseguir Muita coisa Eu vou fazer o seguinte Eu quero testar uma coisa Olha só Os dividendos da Canoco Tá Elas estão em 85% Ela tem um dividendo Um pouquinho maior E o market cap dela É bem alto Não significa Que ela está lucrando Só que aqui O profit margin A margem de lucro Da Canoco Ela subiu absurdamente Tá vendo galera Então eu vou tentar comprar Por que você não quer negociar Filho da mãe Eu deveria querer negociar Mais ou o que Agora é Vamos tentar comprar Ações da Canoco Aqui Ver se tem Alguém melhor Para negócio Que você Yeah Você Definitivamente você Vamos tentar negociar Com você Eu vou tentar investir O máximo de grana Que eu puder aqui Ficar com uma graninha É É Quer saber Vou tentar comprar Aqui 18% a menos Uau Definitivamente vamos Tentar comprar 18% a menos É lindo Posso pagar 2% a mais Mas tem uma chance Maior de Acertar Acho que negociou Galera Negociou Perfeito Vamos comprar Essas ações aqui Paguei bem barato Tá Vamos ver como é Que vai ser No próximo round Isso aí Não sei porque Que deu a tela De load Mas ok Quanto de grana Nós ganhamos Aparentemente Passou o turno E eu não vi Temos só 6 mil Sério Essas ações aqui Não lucraram nada A Canoco Pera Vamos olhar isso Galera Se não me engano Dá pra olhar aqui E nós vamos aqui Em shares A Canoco me deu 3 mil Ela me deu 3 mil Eu tenho 60 mil investido Lá Quase Ela me deu Só 3 mil Então definitivamente Tá A Canoco Ela está Ela está Me dando Menos dinheiro Do que a Tandem Galera Eu vou Encerrar esse episódio Acho que nós estamos Atrás do nosso competidor Não estamos Estamos um pouco atrás Eu preciso de bons negócios Aqui ainda Pra tentar Chegar nele Muito obrigado Por ter me assistido Meu nome é Waka Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau